Eu ando tão preocupado, tão assustado no meu amor Às vezes fico calado, entro pro quarto e vindo Pra que tentar discussão, angoar o coração, insisto Amor, venha pra cama, o amor te chama, eu não desisto Pra quem brigar, se magoar, se no final vamos se amar Amor, não faz assim Vem, vem aqui, daquele jeito, hoje tem festa, vamos dançar Só quero te amar E vai descendo, depois subindo Amor, mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido E vai descendo, depois subindo Amor, mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido Eu ando tão preocupado, tão assustado no meu amor Às vezes fico calado, entro pro quarto e vindo Pra que tentar discussão, angoar o coração, insisto Amor, venha pra cama, o amor te chama, eu não desisto Pra quem brigar, se magoar, se no final vamos se amar Amor, não faz assim Vem, vem aqui, daquele jeito, hoje tem festa, vamos dançar Só quero te amar E vai descendo, depois subindo Amor, mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido E vai descendo, depois subindo Amor, mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido E vai descendo, depois subindo Amor, mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido E vai descendo, depois subindo E vai descendo cuidado You, oh, baby